Tj beau p하 Pau morrer Pau morrrrer Vai caiu um Privídeca pela equipe Matei um Matou Tem um de branca aqui De branca é nosso Não, não tá aqui tá aqui tá aqui desceu eles vão pela direita aí th vai ter pela direita em pegar a moto era a moto pegar a moto pegar eles agora pegar as motos tá até você trancou sua moto ph foi não tô aqui roubando os caras você trancou sua moto não você tem aquele cara de branco não acho que não caiu não é só iniciou quando tinha quatro anos aqui pegou aqui pegou daqui já peguei 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 só um safado porra que cara tá sendo interrogado é vão lá ver irmão vamos lá vou te levar lá acho que tem cara é muito longe mano lá vamos lá é longe pra caralho é longe ali ó aqui é é caralho longe pra caralho valeu o que que é desse cara aí tá aí tá seguinte esse carro aí esse palhaço tava fardado entrou todo de fuzil dentro de esse carro aí que a gente tava vendo a gente já sabe ele abordou a gente no vento esse dia também tirando ônibus atarei assim é burro e aí a toa a gente na minha coisa e aí tá fitando aí você é policial federal agora não só falei pra mostrar aqui eu falei pra todos aqui eu tava na mecânica o cara via de eclipses bateu no meu carro e falou que não ia ficar assim voltou e me colocou que tem que abrir a bolsa por equipe é o que não dá um da onde você imagina se que a ouro garante não tem que eu que faz ali a federal veio aqui eu pensei que eles eram daqui a eclipses não tem que vir aqui porque eles vieram daqui eles vieram de eles vieram da sentido da favela e voltaram a voltar armado e eu pensei que era daqui aí eu mandei a 20 l e averiguar se era a escala de ação é você em cima da favela eu vou pegar o que você acabou de falar aqui na oi na contabilidade do baú você jogou na rede e os caras vem verificar aqui ele tá aqui ele tava não tá mais porque voltar a gente nem veio aqui mas esse aqui é o mais engraçado primeiro a gente tava nem que o eclipse tava de modo não me colocou o os dois o que me colocou era o eclipse tava lá na ponte uma equipe preto me colocou ele e eu tava passando aí você mandou os policiais em cima da favela eu falei para brigar aqui que é uma equipe preta que passou por aqui aí a federal veio e esse carro aí tem alguma coisa aí oi dança banco saindo da mecânica vai vai começa a dançar aí vai 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 tem que dançar vai é sua vida tá aí 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 ae boa bop cara aí ó olha quebrado bop ae ae bop qual que é teu qual que é teu nome bop qual que é teu nome bop como é que é o nome Eduardo 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 tá rebolando lógico que não tem um negócio aí ó ó ó ó que é só ó ó e ó ó ele que eu não tô lembra esse carro deixa eu ver tipo esse carro dele tá limpo deixa eu ver um monte tinha Esse é esse meu que eu peguei que tava fora um de idoto qual é o nome dele qualquer coisa você gosta de gravar ele gravar ele aí carinho que ele vai lá não tem a câmera lá olha para a câmera lá olha para a câmera lá ó fala 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 teu nome, da onde tu é, fala aí. Meu nome é Eduardo Paiva, sou da BOP. O TH. Calma aí, porra. Fala de novo. Meu nome é Eduardo Paiva, sou da BOP. Você é da BOP. Por que que você tá aqui? Por conta do Eclipse que me empolgou. Aí você fez o que? Eu vim averiguar se a Eclipse tava aqui pra me falar pra me liberar o código no Eclipse. E na favela também, né? Não, na favela não. Foi. Você mandou. O que que veio aqui em cima da favela? Foi a federal. Por que? Com o helicóptero? Ah, então a federal veio aqui porque você mandou então. Foi, foi. Ele tá falando aqui tudo. Ah, trouxa. Aí você achou que era da PF também? Começou a investigar também. Eu não investiguei. Eu só estava vendo se a Eclipse tava aqui porque ela me empolgou, cara. Entendi. Você quer virar federal? Você avisou que você veio aqui? Você quer virar ou não? Você quer virar ou não? Você quer virar ou não? Ele tá afitando aquela hora ali, né? Que a gente tá metendo logo, né? Tira baixo pro Bicaba. Era ele, né? Que tava falando pra polícia? Olha, olha pra mim aqui. Que a federal vai saber onde você tá. Olha lá. Não, mas olha pra mim aqui. Me dá licença aí, mano. Sai fora aí. Vai explodir o carro. Vai explodir esse carro. Vai explodir, vai explodir. Vai explodir. Vai explodir esse carro, tio. Vai dar merda, esse cara vai morrer, viado Fica dando tiro Por que você matou o cara? Filha da puta mandou o dedo pra mim que não quer responder É poucas ideias, tá ligado? Matou quem? Um cara fez dedo pra ele, gente Meu Deus Mano, esse cara não é da favela? Quem que era o cara, o carioca? Sei não, mano Esse cara aqui não é da favela? É o Adrick, viado Ah, você é foda, viado Claro que é o Adrick, porra É o cara da favela, mano Você deu tiro Sim Que que ele tinha? Porra nenhuma Caralho Estou me deixando aí Meu Deus, emocionado demais, velho Que que explodiu aí, mano? Meu O cara Puta que páreo, que moleque emocionado Ai, cara, eu tô aqui na rua com a vampira Parece que ela desmaiou aqui O cara é desmaiou por quê, mano? Qual o motivo? Ela bateu com a moto aqui e acabou desmaiando É, porra, tava comigo agora dando tiro na rua, esse idiota aqui Aí, eu tô aqui com ela Meu Deus Meu Deus Carioca, tu matou o C4, Carioca? Tá, desame lá Desame lá Meu Deus, não é o C4 não, esse aqui Esse aqui não é o C4 não É o C4 não Ele tava com a mesma roupa, irmão Mesmo assim, tira a arma dela, tem que ter certeza Vai lá Tira a arma dela, cara Olha lá, do Carioca Só tirar a arma dela Olha lá Tira a máscara, você consegue? Tira a máscara aí Ele matou o C4? Matou não, desmaiou, deu uns tiros aqui O C4 desmaiou, pegou na perna Tem uns tiros aí, gente Ô, boneca Meu Deus, uns tiros aí Foi de cabeça e não tirou no cara Foi tiro na cara, olha que uma bala aqui, ó Estragou o velão Tá com um policial na favela da Bob Que mundo é esse então, Bruno? Foi policial na favela Eu vi, foi na coxa, o Adric Achei que se assustou, tá ligado? Desmaiou Pode crer, isso aí é uma pinta na cara dele então, né? É animal também É, tá bom É tiro na cara e você tá falando que ele tá só desmaiado É, na coxa? Você tá defendendo o mano? Não, não tô defendendo Tá defendendo o mano que matou um dos nossos? Emocionado, hein, Carioca Porque você precipitou e matou o cara Não, mas tinha coisa Eu não, eu não A gente tava ali que tinha um policial ali que a gente acabou de matar Imagina nós dar bala em todo mundo que mostra dedo aqui, mano Mas aí é que tá a questão, pô Pensa pra ele, não lá, tinha policial na favela O cara chega mascarado Eu peço pra pô, mão na cabeça Vai, Joe, mete o pé aí, Joe, depois você volta Vai lá, mete o pé aí, Joe, mete o pé Oi, esquisito Tô aqui do seu lado Me manda 115 mil aí Porque eu peguei ontem as munições lá Como é que foi o bagulho, irmão? Não, não tava aqui não, explica pra mim Explica pra mim O que é que ele tem a mascarada dele? Onde? Ah, do... Tinha a Bop na favela? Que porra é essa de Bop aí, patrão? Tinha, pô Acabou de matar ali agora Bop? Hã? Deixa eu explicar O que ele tava fazendo aí? Sozinho, herói? Não, ele inventou um negócio aqui Alguém deu um tiro no carro dele Aí ele foi atrás Mandou um helicóptero em cima da favela E aí a gente tava lá interrogando Aí do nada aquele carro ali explodiu Aí o Carioca veio verificar quem é, né? O que aconteceu? Aí nisso a gente deu um tiro no cara lá, né? Logo pra acabar com o cara Aí o Carioca chegou aqui E esse cara, eu acho que ficou dando o dedo pra ele Tá, deixa eu te falar aqui Ô, Motoclube, afasta lá, irmão A gente não te conhece bem, não Deixa a gente resolver uma questão aqui Eu vou saber se a Motoclube aceita a Polícia Federal lá, irmão Não vai deixar esse cara perto de nós, não É... Então tá bom Aí você foi lá, Carioca Viu ele perto do carro que explodiu Pode ter sido ele que explodiu, né? Porque a gente não sabe agora, né? Ele morreu Aí você foi lá e deu uma bola na cabeça dele Ué, ele tava mascarado Eu pedi pra pôr uma mão na cabeça Fiquei 5 segundos mirando pra ele E manda dedo pra mim, caralho Sei que eu vou fazer Entendi Meti no dedo, não Perdoável, patrão Porque você sabe que o meu veredita Dá uma bola no Carioca aqui agora Você decide aí Nossa, eu não tava aí na hora que aconteceu o negócio Tic-tac, tic-tac O patrão decide quem vai morrer Vai, 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 patrão Vai dar uma bola ou não? Não, não Dá uma bola não? Não, porque... Teve contexto Só foi um pouco emocionado Mas se não, então morreu Agora eu vou ter que contratar o C5 Tá, é o seguinte, hein? A partir de hoje nós vamos botar em ti aquele plano, hein, Cavela? Não sei se você lembra, hein? Aquele plano lá de cobrar o pessoal que fabrica aqui na ilha, tá ligado? Uhum Então, mas pra isso, pra mim saber o valor Eu tenho que saber quanto que é as paradas, tá ligado? Porque os caras compram o produto ali na loja e depois tem que fabricar, né? Uhum Então, vamos lá, se o produto é dois mil, ele provavelmente vai vender pra uns quatro A gente já cobra, sei lá, uns quinhentão, tá ligado? Em cada produto Uhum Vamos cobrar de vinho, acho que uns 20% do produto 15 a 20% do produto, vamos definir isso direito Mas a primeira parte, então, é a gente pegar o valor dos produtos que o pessoal pega, tá ligado? Mochila, rádio, peça de carro E aí, tipo, o seguinte, a gente vai chegar no cara e falar assim Então, irmão, o cara tá fabricando, sei lá, 10 peças de carro O cara tá fabricando 10 peças de carro, vamos botar cada peça ali e vai tirar uns 5 mil 10 peças de carro, vai tirar o quê? 50, né? 10 peças de carro Tu vai chegar pro cara e vai falar assim Então, irmão, só tô supondo aqui, tá? O valor Uhum, entendi Passa 10 mil aí, irmão Porque senão vai ficar ruim pro teu lado, tá ligado? Só dá uma chegada no cara, não é pra roubar Você vai chegar, então, mas tem escolha Pagar a parte, tá ligado? Que a gente tá pedindo Ou tá de boa, não precisa de pagar Mas aí, o que a gente vai começar a fazer? Roubar os caras, tá ligado? Toda hora Rouba, rouba, rouba E roubar aquele cara que não aceitou, tá ligado? Uhum Não pagar, pagar o arreio aí pra nós, tá ligado? Se ele não aceitar, tá de boa Não vai aceitar, não Vai, rende o cara e rouba tudo dele E aí, a próxima vez, lógico que ele vai aceitar Ele não é burro, né? Sim, sim Então Então, aí que tá, então Tá de graça, entendeu aí a situação Entendeu Por isso que eu já falei já Se o cara não aceitar, de boa Marca o cara Que ele vai fazer de novo e rouba o cara, mano A gente vai botar uns caras ali parados Naquela região ali Pra sempre falar, ó Chegou gente aqui A gente já desce lá e já rende os caras, tá ligado? Porque aí A gente também pode fazer um esquema do cara Vim aqui e pagar, tá ligado? Se o cara Se comprometer Vim aqui, ó Vou fabricar tal Vim aqui, paga E ele vai lá e fabrica Anota o nome do cara também Tudo certinho, entendeu? Certo Se o cara não aceitar, rouba o cara, mano É isso Mas você não acha que isso aí pode arrastar, mano? Arrastar como? Nossa, os caras já mandaram um cara Já fez um... Não, mas isso aí sempre acontece, irmão Esse aí é o risco que tem aqui pra nós, pô Mas tem que controlar ele, entendeu? Isso também vai dar uma grana pra nós aqui Sim, vai dar muita grana Vai, vai Mas aí que tá A gente tem que fazer o primeiro teste, tá ligado? Pra fazer o primeiro teste A gente tem que saber qual o valor dos produtos Posso ir pegar os valores pra você, patrão Sim, sim Pega de cada peça Ok, eu sei que o completo é 45, né, Braia? A gente fez um sentimento Isso, 45 Kit completo Completo seria o quê? Rádio? Mochila? As peças de carro? Não, a gente foi lá no carro Ah, os carros, né? 45 mil, né? E aquele velho cobra 90 pra nós Pra pegar Entendi Aquele velho, então vai ser um cara que vai dar mais dinheiro aqui nessa favela Senão ele tá ferrado, velho Ai, que uma viada vende a rua Já tomou tiro, hein? O pessoal de outra favela que vim aqui vai ter que pagar Senão não vai fazer mais Então é isso aí, mano Vamos pegar lá certinho o valor das peças E vamos já fazer isso aí hoje já, mano Fazer isso hoje Vai lá, vai lá, adianta lá, adianta lá Tá, vai aí, Braia, você fica Vai, Ruiva e ela Vai lá, Ruja aí, com ela nessa missão aí Ih, você parou Boa, boa Vai ficar, ué Não, é Ruiva que tem que... Ai, 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 ai Tá em greve aí, vocês dois? Quem? Por que ele não tá igual você? É, cara É, tá estranho Porque ele tá sendo... Obrigadinho aí Eu sei, eu tô ligado Aaaaaaah Ele tá em cima da personalidade dele É, isso aí, porra Isso aí, tem que ser assim, caralho Acho que ele tá meio puto pro caderno Ah, agora ele veio Ih, já voltou Já voltou pro Ih, caralho, chega aí, chega aí, chega aí O que eu desliguei essa porra? Ih, o cara tá querendo desligar alguma coisa aqui Tá estranho isso aqui, hein Fala aí, fala aí Ih, mano, o cara tá querendo desligar alguma coisa, mano O que você quer desligar? Aí é oce, irmão Mas tá gravando alguma coisa aí, velho? Não, 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 não Rádio Rádio aqui Rádio? Ai, problema Como é que desliga aqui? Como é que eu saio? Como é que desliga aqui? Olha aí, mano Tá bom, tá bom Você vai me passar seus dois celulares Que tá com você e o rádio Passa aí pra ele aí Que desliga rápido, tá ligado? Aí depois a gente vê isso daí, irmão Vambora, vambora Chega aí E acompanha ele lá Guys, aquele negócio ali vai dar um RP doido, mano Vocês vão ver, mano Começar a cobrar tudo aqui, velho Cobrar tudo Essa porra vai virar milícia daqui a pouco, velho Pô, vai demorar mais aí, irmão Vai lá, vai lá, vai lá E aí, qual que é a calma? Qual que é a calma? Aqui, ó É... O código do Xing Ling lá é... Anjo da Morte Anjo da Morte? Se o cara chegar aí, ó Anjo da Morte Chega lá de morte lá De morte De máscara lá E fala Anjo da Morte Os caras podem entrar lá Eu escutei lá Chegou um olheiro novo lá E aí eu tava lá do lado, ó Escuto no meio de longe Pode de pé Você não viu o rádio do olheiro não, né? Não, não, não Pode de crer Eu só escutei ele falando assim Ô mano, ó Se os caras subir aí de máscara E todo mascarado E de preto E falar Anjo da Morte Pode deixar subir Os caras tem casa aqui E o do MC é MC É MC, né? É, chega lá e fala MC Tá ligado? Anjo da Morte Trouxe o outro cara pra cá Os caras matam ele aí Você trouxe o outro também? Trouxe Ah, pode crer Trouxe um moleque aí, pô O cara se fudeu sozinho, viado O cara daqui falou com ele Que falou comigo Que eu falei com ele Que eu vi o cara lá Ah, tu que é o cara Que trouxe aquele lá pra nós Seu x9, né? É, é, segura aí Cheguei, cheguei Segura um pouquinho Segura aí, fala aí Fala aí, fala aí Que eu vou continuar O cara, olheiro dos azul Querendo ser olheiro aqui, né? Querendo ser olheiro aqui Pode crer Seu x9, trouxa Seu cagueta Pode crer Ele tava até de choque azul Sim, velho Você ajudou aí, mano Aí o... Aí o mano foi Os caras já te recompensou aí Pela ajuda? Não, não, não Não, vou ter que dar uma grana aí Aí o cara só Aí o cara só falou pro... Seu trouxa Começa a caguetar os caras mesmo Tem um cabeça de camisinha Trouxa Aí eu falei Mano, eu te vi lá agora Porra, aí ele tava negando Se não, você não tava lá não Pode crer Aí eu falei Como é que eu te vi lá agora Lá conversando com esse cara lá O cara só queria ser olheiro lá Aí eu falei Aí ele gelou lá O coração lá gelou lá Aí ele meio soltou aqui Mas você tá conseguindo ir lá Na favela dos caras ainda Pegar algumas coisas? Tô, tô, tô Pô, malha Então eu vou te pedir uma parada aí Tá ligado? Ah Então, mano Foda Vai ser um pouquinho foda isso aí Eu tô ligado Mas tenta Tirar foto, tá ligado? Eu já li isso pra caralho Você já pegou Você já pegou o nome do Já, já Os caras passaram o nome do chefe lá Passou O chefe lá, Everton É, pode crer Mas você não consegue não, mano? Pegar Tirar foto, mano É difícil, eu tô ligado Não mete o louco de tentar as coisas Mas se conseguir Porra E vai ser sinistro, hein, mano Hum Eu tenho aqui também a foto aqui De dois, mano Que moleque cagueta do caralho Tem tudo, velho Passou as meia hora Eu subi lá nos azuis E os dois estavam lá Sério? Ele queria esse aviãozinho aqui? É Eu tava aqui com os caras E você tem foto dele, não, né? Tava os dois demais Pra eu perguntar os caras aí Tava os dois de blusa do Corinthians E com a cara pintada Pode crer, pode crer E um cabelo de cordinha Pode crer, cagueta do caralho Gás, eu vou dar um corte aqui Já volto com esse moleque trouxa Vou dar um dinheiro a ele aqui, velho Passou meia hora Subi lá nos azuis Moleque cagueta do caralho Não sei se eu mato Que ele é muito caguetinha, velho Acho que ele estava Deve ser com os caras Vou dar um corte aqui Porque esse moleque é idiota, mano Já volto aí, calma aí Pode crer Oi, irmão Oi Cuidado com o cara da moto, hein, porra Ó, tô clonando Vai dar ruim, velho Ele tava clonando a moto Ajuda aí, ajuda aí Tem um cara que me bateu Aí vocês mexeram com o cara errado É, foda que dá bem Que ele é cego Borde ele, cachorro Eu vou cair Boa, garota Moleque, que burro da porra, velho Caralho Sai, sai, sai Quem jogou a corda aqui O que aconteceu, WM? Quem jogou a corda aqui, mano? Vai, 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 vai Vai pegar o cara, tiozão Cara, vai pegar Não vai pegar nunca Qual é, cachorro? Volta aí, cachorro Nada, cara Se ferra na vida aí sozinho Beleza, irmão Já é Fica te vendo, mano Fica tranquilo Pode ficar tranquilo Ninguém faz daí O que aconteceu, WM? Sei lá, mano Tropecei, tá ligado? Cai aqui, mano Moleque, trouxa Não para de vir, velho Fazer ele parar de vir, calma Caralho Eu vou dar um corte aqui, mano Esse moleque não vai pegar nunca, velho Bota aqui Não vai pegar nunca esse trouxa Olha o Gemini Eu vou dar um corte aqui, mano Olha o Gemini Caralho, tô claustrofóbico aqui já, mano Tô ficando celular aqui nessa porra Deixa ele vir, deixa ele vir Ele vai pular, lá, lá, lá Ihhh Ihhh Na moral Ahhh Olha, Braia Jogal, pega a gelada de porrada Tá fudido o gelada Jogal, pega uma corda aqui, Braia Boa, 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 boa Quebra ele na porrada Mexa com o Gemini Meu Deus Vai dar um porradeiro aí Parou, parou Aê, gelado Ninguém mexe com você Não, gelado Que é isso? Meu Deus falou, Tio Sou Já peguei a moto Tô indo embora, velho Caraca, moleque, moleque, trouxa, velho Tô ligado, pô Tô atrás dele aqui Ah, pode que a gente chegue Bora, vambora, 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 hein Bora cobrar os trouxas, hein Pode tomar uma vaga no carro Tá de boa, tá de boa Vambora Vambora Porra Chegou o policial militar aí agora Oi, tá nesse carro aí Pera aí Ô, cabelo Entra no carro aí, cabelo Sim, entra aqui Entra aqui Mandrake vai no carro aí Oi Tô ouvindo nada, irmão Fala alto Fala alto Fala alto Tô ouvindo nada Tô falando muito baixo, irmão Ele falou que ele é da rua Ele é da rua Ele é da rota, porra Cara de policial do caralho Metendo louco aí Falei, irmão Não tá dando pra te escutar mesmo não Eu vou traduzindo aqui, patrão Fala aí Cara, você não sabe falar alto, irmão Ele falou que ele volta aqui Igual a chuva e a chuva aí Ah, pode crer Vai lá Pegou a info já Então mete o pé, vai Pegou a info já Pegou a info já Pegou a info já Pegou a info já Aí, vamos pegar logo essa esquerda aqui É, Lu Vamos definir qual que a gente vai pegar primeiro, hein Ó, eu acho Essa aqui sempre tem muita gente, né? Isso, isso Tá Ó, aqui já tem palhaço pra crampo que tá também Federal, perde tempo não, irmão A gente não tá lá não Perde tempo não A gente tá saindo Ah, pô Vira esquerda, esquerda esquerda aí Isso Já vamos pegar em cima aqui Ih, já vi, já vi Já tem, já vi Acho que eu vi uma moto Chegando lá agora, ó Vamo lá, vamo lá Vamo lá Já fecha a rua, hein Vai lá, pô É, tá fugindo lá Ah, ah, ah Fuginha aqui, ó Calma, calma, calma Deixa ele chegar lá primeiro Deixa ele chegar lá primeiro Deixa ele chegar lá primeiro Deixa ele fabricar, hein Quero pegar os fabricando Vamo lá na outra fábrica lá atrás Tem mais, não tem lá pra trás? Tem, tem, tem Depois a gente vai no Fusca Vai lá, vai lá Vamo lá atrás Vamo na outra fábrica lá de trás Vamo ver que tem gente lá Ah, aquela de... Ó essa aí Deixa, deixa ele, deixa ele Lembrando, o MC Ó, ele vai fabricar Tá fabricando Calma, calma É isso, é isso Bora, bora, bora É isso, é isso Calma, deixa ele começar a fabricar Vai, sai da vista aí, pessoal Vamo fazer o primeiro teste nesse bicho trouxa Vamo lá, vamo Vai, vai, vai Vai, vai Cadê ele? Meteu o primeiro Ele entrou ali, ele entrou Tá em cima, rapazes Tá em cima Não, tá na direita ali, pô Já tá ali na direita Tá abastecendo Tá abastecendo Tá abastecendo Vamo... Não, vamo sair daqui Vamo da outra fábrica Calma Olha isso aqui Olha o pé Cadê federal O federal, tá bom já O federal tá seguindo nós, né? Caraca, federal Vai, volta na outra fábrica lá Vai lá Cara, isso vai dar ruim demais A gente vai cobrar os caras, velho Fábrica aqui, velho Meu amigo Tem uma fábrica aqui Essa fábrica aqui é de que? Essa aqui É de peça de carro Peça de carro Boa, velho Cara, é banana ali, velho A banana também, hein Pescaria ali Olha ali na frente ali, ó Tá vendo ali, né? Na direita aqui, ó Ó, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Ali na frente ali, tá vendo? Aqui, ó Aqui, não Aqui é trabalhador que senta no carro Vamo trabalhar, irmão Continua trabalhando Olha aí, irmão Mas levanta o capu mexendo no motor Olha aí, federal A barba dele de federal, você viu? Babinha de fingir que tá trabalhando pra ficar Sim, sim E o capu fechado Como é que ele tá mexendo no motor? É... É... Tá, aqui não tem ninguém, mano Vamo lá naquele Fusca Aquele Fusca vai tá fazendo alguma merda Vamo lá, irmão Vamo lá naquele Fusca lá agora Vamo ver Para de apontar e arrumar Vamo pra caralho WM Ah, não foi os dois, não A gente é cego Vai, 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 vai Esse aí ficou com medo Nem fez essa parada, mano Esse aí Ele venceu pra fabricar E voltou correndo Ele tá um cagão, cara Será que não tem ninguém dentro da banana ali? Pô, pior A gente nem vê uma parada da banana, hein, mano É... A banana tem que ter uma taxa Que a gente vai comprar Tá fabricando Tá fabricando? Não, não tem ninguém não Vamo lá, vamo lá O Fusca tá lá, eu tenho certeza O Fusca Ali deve ser o que? O que que faz aqui? É... Aqui Com ela A gente encosta o carro no bagulho e segue Pera aí, deixa eu ver aqui Cara, esses cachês aí a gente podia explodir essa merda O que que é aqui, irmão? O que que é aqui, irmão? O que que é aqui, irmão? Oh, meu Deus do céu Acordou agora Oh, oh Acorda, pera aí Cuidado, acorda, bula Deixa eu dar um cote aqui, gatete Algum idiota fazendo as paradas que vai cobrar, mano Vem mais, hein Vários caras lá Vários caras lá Vamo lá Vamo chegar lá Vai Vamo lá, porra Tá encostando por quê? Não, não Porque é um monte de moto se for Não, vai encostar Aquele cara fugiu lá no fundo O cara fugiu no fundo lá Lá no fundo, vai, continua Opa, rapaziada Jogou lá um cote no chão, ó Vamo lá, vamo lá Vamos lá, vamo lá Traz isso aí Traz isso aí Cabeçinha rosa Vamo lá 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 Invesigador Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Quem é o civil aí? Eu sou civil Você é civil, você é policial Não, não Tá, vamos meter o louco aqui É o seguinte, o que vocês vieram fazer aqui? O que vocês vieram fazer? Mochila? Sim, fazia mochila, mano Mochila? Quantas mochilas? Eu fiz uma só E o outro ali? Eu vim pedir uma pra ele Você vim pedir uma pra ele e o outro lá do fundo? Eu vim sozinho, meu irmão Eu vim da ponte de madeira Você veio da ponte de madeira, né, irmão A parada é o seguinte, hein Agora tudo que você for fabricar aqui Você vai ter que pagar uma taxa pra nós, entendeu? Segura aí, cara Tudo fabricou uma mochila, não foi? Foi, fabriquei Vem pra nós aí, quanto que é a mochila que ele tem que pagar? Ele tá com cachumba, cara Ah, ele tá ruim aí, irmão Meu Deus Ui, ui Quanto que ele tem que pagar? Vem aí É, tá todo mundo enrolarado aqui Vem aí, vem aí, quanto que ele tem que pagar, pô? É, sai, sai Tem muita gente, mano Oi, meu, gente precisa saber Oi, meu Oi, meu Vem aí, Rui, foca Tô ficando nervoso, eu tenho medo de gente assim Vai, Joe Tu tem medo, né? E tu, Chelsea, vem fazer o que aqui? Baixa a mão, Joe Não tem nenhum palhaço aqui, não Baixa a porra da mão Ô, você tá ouvindo o que eu tô falando? Caralho, velho Isso aqui não é um sequestro Nem um robo, não Você viu o valor aí da mochila? É um aviso Ah, tá Ah, tá É um aviso, pô, não é paga É um aviso E aí, irmão Boa, boa Você ouviu o que eu tô falando? Tô ouvindo, tô ouvindo O que que você veio fazer aqui? Eu vim aqui fazer um... Mochila, você colocou 400 Trampo ali, mano Trampo do quê, porra? Então, fui fazer ali um... Tá ligado? Afasta dele eu de boné rapidinho Um quê, moleque? Tá drogado? Uma mochilinha pra mim Ó O que que ele tem aí? Não tem porra nenhuma, vai Vai, dando a visão Vai Ele tá rindo, porra Vai, Joe Vai, 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 vai Mete o pé, mete o pé Não Meu Deus do céu, velho É o seguinte Quanto que é a mochila? Quatrocento Quatrocento Irmão, você tem a opção Você quer pagar os quatrocento ou não? Ah, eu pago Paga Até com o dinheiro na mão? Ah, eu pago Tão pagando os quatrocentos Você tem a opção de querer ou não querer, entendeu? Aí, patrão Relaxa Tranquila Porque se tu não querer O pessoal vai roubar, entendeu? Vai pra começar a roubar Tá ligado? Tu também, irmão Passa aí Vai passar ou não? Quatrocentos Só ficar só Tu tem escolha Você pode não querer, entendeu? Então, não tenho Tá pandemia Não tem, não tem Então tá tranquilo, irmão Fita a cara desse palhaço aqui Que a gente vai roubar aí Quando tiver aí, hein? Eu paguei, eu paguei Já pagou, já pagou isso aí Pagou a mochila Ainda bem que ninguém tá me obrigando É, isso aí Ninguém tá me obrigando, não Se você não quiser pagar A gente vai embora aqui Ele acabou de falar que não tem A gente vai roubar ele depois Só deixar de boa Tira a foto dele aí Você bateu a moto aí O investigador Cara, você tem uma cara feia da porra, hein Mano? Mas tá de boa, hein Tá de boa, hein Que pariu Bora, bora, bora Pode espalhar aí na rua Pode espalhar na rua, hein Vou fazer coisa aqui Pra pagar agora, hein Quanto vocês existir, mais dinheiro no meu boa Caralho, primeiro que minha Ferrari Larga a Ferrari do mano aí Deixa a Ferrari do cara Deixa eu fazer de boa Pra ficar de boa Valeu, valeu Daqui a pouco tá aí, boca em boca isso aqui, guys O primeiro é sempre assim É devagarzinho Tranquilinho Vamos ver lá na próxima De novo, lá na frente Irmão, se botar um olheiro aqui vai... Vai, vai botar Toda hora que aparecer alguém Tem gente aqui, já cola todo mundo É, já cola já um monte Aí depois, automaticamente, esse cara vai lá na favela começar a pagar Se não fizer, irmão Rapaziada, esse cara de azul aqui tá dando dedo do meio pra nós aqui É, o cara é um idiota, tá ligado Ele tá meio palhaço mesmo, mano Faz o seguinte, ô É, dá três retão nele E manda ele entrar dentro do mar e nadar, vai Você tá de moto, passa perto dele e dá nele a poranhada, irmão Vai sangrar ele, vai lá Não, eu já esmagassei ele no soco aqui, tá dando até dó É, lojinha aí também Tem que saber de quem é essa moto aqui, mano Você acha que esses caras não vai começar a espalhar isso aí, pô, tá louco? Um lugar bom que era pra você deixar uma galera... Ali naquela cancela ali, tá ligado? Ali na cancela ali, os caras tem que parar Polícia, 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 polícia Polícia, 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 polícia Não, isso não estressa não, fica junto com nós, pô Não, é só ficar junto, relaxe O cachorrão vai cair, olha Manda ele embora Ah, tá tranquilo Aonde, pô? Aonde? Tá, vem na nossa direção aqui De cada vez Vem na nossa direção aqui, vamos ver se ela vai fazer alguma coisa Para, para Mete o pé, polícia Mete o pé, polícia Vai não, não vai atrás do cara não, velho Mete o pé Pronto, escutou nós Vai, vai, escutou nós O cachorrão tá ganhando Chega aí, volta aí O cachorrão tá lá Eu aqui, olha Eu tô aqui na foto ganhando O cachorrão vai cair Pronto, QTA, pô Ameaça mesmo é o QTA Vai, ameaça Caraca, que ele tá parado Se liga, se liga, se liga Oh, 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 se liga A polícia querendo entrar na favela Como é que esse animal fica, oh A polícia querendo entrar na favela lá Olha só como é que esse idiota fica Eu vou dar um sustão nele, se liga Oh, 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 oh Tô te vendo aí, cara Você tá dormindo aí, palhaço Dormindo, você tem prova? Tem, eu tava aqui todo tempo aqui, ó Você tava deitadinho de bruço É, né Pede pra ele contar como é que foi a sua experiência aí Qual foi a experiência de ser abordada, seu trouxa? Não, a experiência foi normal, né? Que os polícia sempre dá baculejo e cidadão de bem Entendi, entendi, você é o cidadão Ah, com certeza Entendi Você tá ficando apontando pra mim? Como é que os polícia saíram Não tô apontando pra você Não tô apontando pra você Como é que as policia saíram? Como é que as policia saíram? Caralho, esse é doido, Deus do céu, não tem nem nome não, velho. Acho que esse vai ser o primeiro TK que eu fico. Vai, quero ouvir, canta uma música boa, vai, quero ouvir, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Fala alto, nem sabe nem falar, olha aí. O pagode, o pagode, o pagodinho. Vai, vai. Eu vou puxar, eu quero todo mundo junto. Então vai, vai. Tá vendo aquela lua que briga lá no céu. Viva o seu vídeo, viva o seu da batida. Viva o seu da batida. Viva o seu. Dá pra gente ganhar o dinheiro com isso aqui. É? Não já sabia. Canta pra caralho, que que é isso, velho. Soneca só cantar a primeira parte da lua. Mas só sabe essa música, Soneca? Só, só sei o começo. Calma aí, vou cantar uma. Caralho, não cantou nada, dormiu, velho. Ué, ué, não. Eu comecei esse extermínio, só sei o refrão. Ah, então tá bom, então. Vou começar a música e se termina, então. Tá bem? Eu vou começar esse extermínio. Vou fazer o baile do instrumental, velho. Um, dois, três. Vai, vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Meu Deus, mano. Lixeiro chegou aí quase morrendo, hein, velho. Cuidado. Que porra. Vai, já tem esse aqui. Olha lá, lá vai. Presta atenção. Essa aqui é boa, hein. Essa aqui é de verdade. Todo mundo vai saber. Vai, canta, canta. Olha lá vai. Eu falei Tem de porra nenhuma Eu falei Cadê o porrete Tanta porra nenhuma Caralho Que que é isso aqui Que que é isso aqui Não soa a pena TH Sai, mete louco não THDZ é uma mioca Subindo a perna dele Tá uma cobra subindo a perna do TH Oh TH, isso aí Isso aí nada Que que é isso aí É um cachorro Esse cara aqui é amigo É amigo, é amigo do cachorro Tá achando que é o que aqui Vai, 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 vai Mão na cabeça, mão na cabeça agora Vai, 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 vai Cabeça, cabeça, cara Mão na cabeça, vai, vai, vai Isso aqui é pagode agora, cara Vai, 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 vai Parede, mão na cabeça Sem bater, eu sou arrombado Mão na cabeça, mão na cabeça Vai, 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 vai Tá achando que é o que, porra? Acosta na parede, pô. Você tem problema na carede? É esses aqui que é pra eu matar, Patrick? Eu acho que é, véi. Passaram o carro pra mim que esses caras deveriam tomar um tiro, mano. E esses caras são os cagão mesmo, né, cara? É, tem parece, né, véi. Qual a fita aí? Não tem boca, não? Ué, pode falar? Pode falar, pode falar, pode ser a fita. Qual que é, qual que é? Vamos ver o que ele vai falar aqui, vamos ver. Nós viemos fazer o adquirimento de C4 e bolsa. Viemos fazer o adquirimento de C4 e bolsa? E quem é que vende C4 e bolsa aqui? Quem falou aí, quem falou aí? Ih, caralho, já comprou aqui? Ih, caralho, e tu, irmão? Oi. Quem vai fazer o quê aqui? A gente vem comprar C4 e bolsa também? É. E você, irmão? Eu também vim comprar C4 e bolsa também. Mesmo papo, patrão. Ih, mesmo papinho, véi. Combinou isso aí, hein? É a chupa do pagode. Você não acha que isso aí é coisa de civil, não? É, federal. Tudo de amarelinho, fitano. Com essas tatuagens bordadas aí. É, eu acho que eles têm que cantar um pagode. O que é esse cara ali? Parece que tá... Tem que ter uma mijada ali, véi. Ah, fala mais alto aí. Eu acho que eles têm que cantar um pagode. Fala mais alto aí, mano. E já que vocês estão com o grupinho de pagode, canta uma música junto, vai. Tem que cantar uma música junto. Tem que cantar uma música junto. Vai, canta. Canta, a gente só... Vai, só da batida então. Vocês e ele canta, vai. A gente não trouxe os instrumentos. Não, com a boca. Faz beatbox. Dá teu culo. Vai. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, o quê? Calma aí, o quê? Tá acessando sua cabeça? Calma aí, calma aí. Ih, caralho. Tá tirando foto? Tá tirando foto nossa, caralho? Ih, calma aí. Ih, calma aí. Ih, ele vai sacar o repertório. Qual que é a música, tio? Tô olhando a letra. Ah, ah, vai. Canta. Vai, até lá. Talvez a gente encontrou na hora errada. Eu pensando em amor, você não quer ir. Aê, moça. Aê, caralho. Aê, porra. Nada além do que... Aê. Aê, é adeus. Aê. Aê, melhor você ir. Tá de boa, tá de boa. Parabéns, velho. Só vou deixar bem claro aqui, mano, que o cachorrão é meu amigo. Eu não sou X9, mas ele mandou dar um susto em vocês. Valeu, rapaziada. Até o vídeo tá ensando melhor. O que fala? Não, mas você tem que ir todo um susto na gente? Eu posso ir te pegar o que você tá no meio. É como é o que você tá no meio? Ih, caralho. Passar o jogo é jogado mais. Beleza, eu quero que eu te conto e falo. Vai ter como fazer o adquirimento aqui. Tá aí, ó. Ele vai te atender aí, cachorro. Você tá fazendo um calco errado, né? 20x6 é uma suíde, ó. O que que tá dando aí, o que tá dando aí, o que tá dando? Futa pefe aqui, cara. Eu acho que tá fazendo conta, não. Qual que é? Eu vendi um kit, seu idiota. Calma aí, calma aí. Você vendeu 10 kit, cara. É 60 mil, mano. 10 kit. Calma, calma. 10 kit é 60 mil, pô. Foi 20, mano. Você vendeu 20 kit. Eu vendi 20, velho. Foi 20, então, pô. E por que só tem que dar isso comigo? Porque você não aguenta segurar. Caralho, é mula, hein, porra. Não, vai ter atalho que sofre esse idiota aí. Aí é 120 mil, mano. Tom Bridge. Só canal, só canal, só canal. Só canal, só canal, só canal. Tom Bridge. Tom Bridge. Qual que é o que? Tom Bridge. Tom Bridge. 120 mil. Como é que escreve 30? Caralho, vocês são meio burros, hein, mano. T.O.M. Ué, oxi. Oxi. Que que é isso? Dormiu? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? T.O.M. B.R.I. I.D.I. Eu acho, tá? Eu acho que é que a gente tá lá dentro de uma ideia com ele. Meu Deus, velho. T.O.M. B.R.I. I.D.I. Cara, eu já estou de longe. Agora eu quero saber o preço. É, 120 mil, pô. É, 20 kids. E a promoção? Que promoção, filho? Que promoção, filho? Isso aqui não é Black Friday não, caralho. Não é Black Friday não, caralho. Tá metendo louco aí, caralho. Ah, você tá ganhando a mamada aí já, pô, do cara aí? Tá bom. Pô, que é o idiota. Aqui é a sala. Mano, você deve estar botando errado. Sua letra aqui tem que se inscrever. E.O.M. B.R.I. D.G.E. Que D.G.E, mano? D.G.E, mano. D.I. No final, D.I. Esse aí é estudante de geografia. Como é que é? É Tom Bridge. D.I. No final. É aula de geografia. Que isso, mano? O cara deita. Tom, toma aí, ó. Aí, aí, aí. Pô. É aula de geografia. É aula de geografia. É aula de geografia. Caralho, mas você não sabe escrever Tom Bridge, véi. Até agora. Só letra de geografia. Meu Deus, véi. Ó, vai lá, hein. T de tatu. O de o... Olhelho. Tá ligado? M de Maria. B de Brasil. R de rato. I de igreja. Se eu já ajuda aí, cara. D de dado. I de igreja. Tô à disposição. Pode crer, mano. O I de O. Novamente. Não é impossível, não é impossível. Esse cara não pode ser... Não pode ser normal, não, véi. Olha isso. Pera aí, que eu já vou ajudar ele a escrever, já. Seu pico. Seu pico tá pra ajuda, falou. Ah, mano. Alguém recebe desse mula aí, mano. Cara, me manda aqui no PayPal, aqui. Que isso? Eu tô metendo um louco, porra. Tom Bridge não é de construção, não, véi. Tom Bridge é o jogador de futebol americano, porra. Não, porra. Tom Bridge, porra. Jogador de futebol americano. Que é o marido da Gisele Brinche lá, porra. Claro que não, cara. Eu atuo do mito em futebol. Qual que é o nome da mulher da Gisele Brinche, né? Tom Bridge? Sei lá, mano. Eu sou burro. Não é Tom Bridge o nome da mulher da... O nome do cara lá que namora com o Gisele Brinche? Jogador de futebol americano. É isso, porra. Aí, viu? É isso mesmo, cara. Eu nunca vi essa porra aí, mano. Então tá de boa, você tem que ter cultura americana na ver, porra. Não tem vez de TV, mano. Pula. Aí não joga muito. Sei lá, mano. O que que é? O que que é jogo é esse, mano? Tá aí, mandado. Não, porra. Tom Bridge, cara. O que que é isso, cara? É jogador. Porra, esqueça do futebol americano lá. É futebol americano, hein? Mané, aquele bonitão do filme, cara. Mas o que que é isso aí, mano? É que ele lá é Tom Brady, mano. É futebol americano. Você explicou, mas não explicou nada, mano. É, porra. É um esporte. Você tem certeza dessa informação? Pode crer, eu acho que você tá equivocado, não tá? Então tá de boa, então, mano. Então eu sou burro. Não, realmente, realmente acontece. Tá de boa. Não sei o que eu tô fazendo essa afirmação, não, hein. Tranquilo, tranquilo, pô. Tá aí, Mandrake. A vida é curta, né? Pode crer. Só pra quem é muito mole. É, certeza. Então se você for pro de crer, tu é, né? E se o cara for duro, e aí? Como é que fica? Aí ia ficar pobre. Aí ele tomou Viagra de barra, né? Também. Tomou Viagra de barra. Cara, que carro aquele ali, eu tô com vontade de dar uma jada já, velho. Fala a cadeira do Latt, deixa eu só explicar. O moleque tá montando aí uma gang de rua deles mesmo aí, tá ligado? O moleque tá na pista. Aí, tipo assim, mano. Já chegamos aqui no Espírito Santo, já estamos chegando, tá pra ir. Poder segurar dois minutos aí. Poder estar mascarado aí, tá ligado? Porque, às vezes, a gente não sabe aí qual que é o proceder da caminhada de morador, entendeu? Mas qual o local da pista que vocês vão ficando? Lá, nos largos lá. Lá, naqueles carinha largos lá? Isso. Vai naquele condomínio lá. Tô ligado, os condominions em verdinho lá, né? Isso. Isso. É igual o PTC, toma condomínio. Mas vocês estão em quanto lá? Três ou já tem mais gente lá? Não, tem mais gente. Tem mais gente, cara. Os caras estão aí mais ou menos em 15, mais ou menos, cara. Aí sim, porra. Aí sim, porra. Os caras pegam já 20 hoje aqui. Eles querem formar uma aliança aí, cara. Eita, porra. Que porra é essa daí, cara? É avião, é avião? Que é aquilo ali, porra? Que que é aquilo, mano? Vai focar ou não vai? Oxi. Não, claro que não. Não, atira não. Atira não. Espera aí, gente. Cadê o Zé? Como é que você vai atirar no ET, porra? Porra é essa, mano? Cadê o Zé da coxa? Pô, cabelo. Meu Deus, mano. Gente, porra, deu uma arma aí. Cadê o trocadilho? O Braco, não sei que aquele mano lá, ele passa... Esse trocadilho? Esse é ET, porra. Os caras sabem o que você tem, mano. Ele é mané formante? É o Zé da moita, acho que é abduzido e tá lá em cima, viu? Caralho, meu Deus, velho. Ah, estranho, não. Essa porra tá sentindo aí, velho. Se eu chegar aqui, eu me explico. Sai, caralho. Ele tá correndo por quê, mano? É ali a lista aí, velho. Se ele quiser se matar, eu tinha matado já. O Zé da moita, acho que é abduzido e tá lá em cima, viu? Mano, tem uma nave espacial aqui, tia. Caralho, a gente tá vendo aqui do lado de fora, irmão. Eu vou morrer, caralho. Eu vou morrer, caralho. E aí, o Zé, você vai tentar fazer contato com aquela nave lá? Você tá chamando a nave pra cá? Meu Deus do céu, mano. Sete, que país, o Zé? O que é isso? Você tá chamando eles assim? Ela tá baixando mais, hein? Vai, Zé. Zé, você tem que pular na água que a gente pega. Meu Deus do céu, mano. Pula na água, Zé, que a gente pega. Tem um otário com meu bigotão. Ele vai pular na água lá, vai pular na mão da minha pica lá. Pula na água, Zé, que a gente pega. Pula na água, pula na água. Vai, garoto, vai. Agora eu tenho certeza que o mundo tá acabando. É, realmente, velho. Vai, vai, pula. Mas esse negócio aí cada vez desse mais... Pula, Zé, pula. Vai, garoto. Meu Deus do céu, que idiota. O Zé foi lá falar com ele. Tá dentro da água lá. Pô, deixa eu testar uma coisa aqui no seu microfone rapidão. Cara, essa porra tá se aproximando aí, mano. Que imagens inéditas aqui na favela da mamadinha. Caramba, deixa eu ver se ele é da paz. É, não vou ficar perto dessa porra, que deve ser um sonho, mano. Você deu uma ideia pra ele lá ver o IT, irmão. Ah, pô, ele tá lá na água. Não tem condição não, irmão. Aquele monte de idiota vai ser abduzido daqui a pouco. A espaçonave foi embora. O corpo do Zé também. Cara, o Zé tá... Ih, abduziu o Zé? Aêêêêê! Uhul! O que que tá lá embaixo, não? O Zé aqui, cara? Deixa lá, maravilhoso. O Zé é bom, velho. Isso é bom. Ô, pagodeiros. O cabelinho e o tal de branco, esse trouxa. O que que você tava querendo, pagodeiros? Ué, é a visão lá que o cachorrão falou, né? Mas vocês tão precisando de arma? Como é que é a parada? Nós vamos ter que fazer um compramento de alta periculação. Então, mas isso aí você tem que falar quanto certinho que a gente faz em comenda, tá ligado? Já, é. Qual que tá o preço do arrabamento aí? Cara, eu vou fazer o seguinte, mano. Você tem um contato com o cachorrão? Tenho mesmo. Tem? Tenho, tenho. Então, depois ele vai te mandar o valor de cada arma certinho. E aí você manda pra ele quanto que você tá querendo, tá ligado? Que aí eu faço em comenda. Fechou. E tem aquele bagulho lá também, que nós falou. Se quiser contratar nós aí pra matar alguém, fazer um rubro. Entendi, entendi. Isso aí vai ser bom, mano. O QRR vem em força. Entendi, isso aí vai ser bom. E tipo assim, aí não vai sujar o nome de você, por exemplo. Tem outra favela aí, vai que você quer sequestrar alguém de outra favela. Cara, eu falei com o cara ali agora. Já que vocês são lá de baixo, a gente tá atrás de uma X6 preta, irmão. Essa X6 preta meteu um louco ali numa lojinha aí, mano. Tá sufilmado? Tá sufilmado. Sufilmado. Tem, tem, tem... Última vez vista foi na lojinha ali da... Do Vanilla ali, os caras falaram. Tem perolado, tem alguma coisa, tem nada. Não faço ideia, mano. É só a X6 preta, tá ligado? E aí, então tá estranho porque parecia que ele tá querendo ajudar a polícia, tá ligado? Pra deixar que nós... Cachorrão tava lá na hora, acho que não sei se tava na hora. Tava? Tava, eu tava. Tava, então. Cachorrão aí vivo. Então qualquer coisa você fala pra ele aí, o negócio das armas aí, de boa? Você já é. Que eu vou falar pra ele aí o valor certinho, ele vai te passar. Demorou, demoteza. Caralho, que que é isso, véi? É isso. Caralho, mano. Todo mundo de uma vez, véi. Todo mundo de uma vez, véi. Isso. Caralho. Aí sim. Meu Deus do céu, véi. Aí sim, ó. Olha isso. É isso. Caralho, tá vestido, hein? Assim que é bom, assim que é bom. É isso. É isso. Tá bom, tá bom, papai. Vamos parar de dançar aí, véi. Calma aí, Torela, por favor. Patrão, acho que eu tô pegando o jeito. Tá dando ajeitinho na coluna aí, hein, caralho. Patrão, acho que eu tô pegando o jeito. Tá pegando o jeito, né? É o do mano aí, Zé. Caralho. Meu Deus, que que é isso? Caralho. Tudo doido, toda cabeça. Vou mandar ele embora, posso mandar ele. Ixi, olha lá lá lá. Tá achando que isso aqui é o que, pô? É o Zé da Moita, mano. Meu Deus, velho. Já caiu aí, tio. Por causa de botar esse Zé da Moita aqui no meio aqui e falar que ele ia ocupar uma parada. Bora, bora. Bora. Vem, Zé da Moita. Opa aí, eu acho que é o Zé da Moita. Puxa, vem aqui no meio agora, Zé da Moita. Chega aqui, chega aqui, irmão. Chega aqui com o bagulho que ficou sério aqui. Ô, teu palhaço, você foi abduzido, não? Oi, eu fui. Vai pro meio ali, fica no meio de todo mundo. Vai lá, vai lá. No meio, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Vai, mula. Pera aí, pera aí, deixa eu passar um bagulho pra você ver, Zé. Rapidão, rapidão. Pode ser carregar nenhuma água. É, o cara que mais fica na água quer comprar água. É, comprar água. Vai, manda avisar. Tá, foi o Zé então, né? Foi. Ô, Zé. Você tirando a bunda de um ET aqui, irmão. Ô, Zé. Tirando a bunda de um ET, velho. Então, parada, brincadeira vai, brincadeira vem, tá ligado? Mas aí chegou no meu ouvido que sumiu três AK e foi tudo, tchau. Eu vi ele pegando. Ó. Eu vi ele com uma também. Eu também. Como é que fica a situação? Agora eu vou... Fala. Tem um dia que ele me chamou, patrão. Ele me chamou aqui na quarta vez. Ele falou assim. Cachorrão, tão tirando nós de palhaço. O negócio é nós roubar e vender pra máfia, pra máfia vender de novo pra eles. Falou pra mim, patrão. É, é isso mesmo? Eu paro pra eles. Eu não posso pedir a guardar a arma. Você tá gostando? Eu sei que falaram. Agora é a hora da verdade. Era pra nós ficar num barraco, guardar as armas, depois falar que nós perdeu e vender essa arma lá pra outra pessoa. Era tudo brincadeira. Era tudo brincadeira. É tudo brincadeira? Era, era. Era, era. Era tudo brincadeira? Aí, ó. Brincadeira aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. A brincadeira aí, ó. Ajuda, ajuda. 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 Caralho. Eu não sabia que você fazia breakdance não, pô. Caralho. Não aguentou não. Trouxa do caralho. Ela tá vindo atrás de nós. Vambora. Vambora, carioca. Vambora, carioca. Puta que pariu. Agora o Lux tá aqui, mano. Tá eu e o Lux tão fuga aqui, mano. Vem atrás de mim. Vai atrás de carioca, vai atrás de carioca. Boa, carioca. Eu tenho ligado que você consegue dar a fuga dela. Mas eu não dou, caralho. Dá, então. Dá fuga aí. Eu vou ficar por aqui, ó. Vai na paz, irmão. Eu vou dar a fuga em todos os hospitais, você vai ver. Os caras passaram direto, pô. Ô, rapaz, caralho. Tá tendo polícia, mas não tem poder. É, eu tô vendo isso. Olha o chaco. Ih, tá atrás do carro vermelho do trouxa agora, ó. É o cachorrão do carro vermelho? Não, não. Eu tô na favela aqui, saindo ainda, pô. Ih, então aqueles caras estão fazendo corrida. A polícia tá atrás dele, mano. Vou abastecer a moto. Fui liberado aqui, já. Cadê? Volta ali, carioca. Pega lá o cueca. Tem dele na mão, tem dele na mão. Chegando, chegando. Tem não, tem não, velho. Que rapide, quer voar. Tá abastecendo? Vou abastecendo. Mano, vai dar merda que a gente soltar aqui, velho. Abastecer outro lugar, caralho. Por que tem que ser aqui, velho? Não, porque é dinheiro. Os caras tão perseguindo e não tá em patrulha, mano. A polícia nem tá em patrulha, ele tá perseguindo os outros. Ah, vamos embora. É, é polícia disfarçada, caralho. Tem metade do tanque ainda. Deve ser 3 vezes, tá com a porosa. Vamos embora. A gente tá perto ali da onde que inicia ali a corrida, caralho. Tá. De pata, me inquietei. Ai, caralho, mano. De novo não, mano. Meu Deus, velho. Mas nem é traí patrulha. Tá atrás de alguém aí, mano. Cuidado, hein. Traí a gente com gritante patrulha. Meu Deus do céu, velho. Tá atrás de mim, tá atrás de mim. Vai lá, carioca. Fica contigo aí, mano. É todo um prazer. A polícia atrás de tudo, mano. Pô, ele vai vir pra nosso lado. Você quer ver o vídeo, velho? Vai vir atrás de nós. Mas ainda aqui. Nossa, eles são ruins demais. Eles são, eles são braços. Ainda tem negócio assim, a moto. Porra, vai arriscar pra caralho, hein, mano. Vamos ali, vai. Ah, meu Deus. Pô, Gaia, ô, mano. A gente vai, vai abastecer a moto aqui, mano. Se trouxer pra cá, já prepara, tio. Eu vou meter bala. Poço, poço na praça, velho. Não vem pra cá, não. Vou ficar bem aqui agachado, hein. Tão atrás de nós aqui. Puta, que pariu, mano. Isso moleque trouxa do caralho, velho. Ah, não, velho. Pô, isso moleque é trouxa, hein, mano. Estamos pra cá, velho. Mas você levou. É doido, não levou ninguém, não, rapaz. Puta, que pariu. Eu tô ouvindo, caralho. Olha que moleque trouxa. Olha lá, polícia. Não ia, não ia, não ia. Passou, passa direto, passa direto. Vem cá na atividade aí, caralho. Você é trouxa, hein, mano. É pra ficar esperto. Vocês estão aí buscando. Aham. Tá botando gasolina, caralho. Ué, amor. O carioca fica enrolando pra dar fogo no cara. Porra, fica chugando essa mangueira aí, não, caralho. Só bota gasolina. Meu Deus, caralho. Bora, bora, bora. Vai atropelar, caralho. Vai. Foi pra onde? Foi pra onde? Com ela? Tá com nós, tá com nós. A moto não queria ligar. Quase que nós perdeu. Onde, caralho? Aqui perto da grama. O carioca parou no... Vim, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí a moto não queria ligar, não. Os caras vêm e quase chegam lá. Tá na frente, tá na frente. Também no sentido pra frente ali. Sentido praça? É, cadê vocês? Ah, a gente tem que achar vocês pra ajudar. Vocês estão no posto ainda? Dá a fuga dessa porcaria aí, caralho. O carioca fica enrolando, caralho. Não quer dar fogo. Eu vou dar fogo. O carioca, ele vai cair com essa moto ainda. Ele é idiota, mano. Se ele cair, eu vou ficar puto. Ó, eles estão aí, ó. Ó, bela sirena, hein, mano. Acho que perdeu. Vocês estão subindo aqui a... Ih, acharam de novo. É nóis, é nóis isso aqui. Vai de paz. Ah, passou direto, passou direto. Ela vai subindo à esquerda ali, eu acho, ó. Os caras abastecendo tranquilo, né, levando a viatura. Que trouxa do cara, né. Vambora, pô. Tá fazendo o que aí, moleque? Tô se contorcendo aí. E aí, irmão? Sai não, sai não, sai não. Ele não fala nada. Ele desce da moto. Tranquilo? Tô de boa. Ele desce da moto, apontado pra mim. Era mochila também. Tá esperando que eu vá no piloto. Corta as mochilas. Fez duas. Fez duas. Vocês estão sabendo do sistema novo que tem aí? Não. Então, mano. A parada agora tem que pagar uma régua aí pra, pra, ligado, aqui na região, entendeu? Mas tá cobrando aí por mochila 300 conto, irmão. Ele é doido? Ele parou aqui. Então, tipo assim, eu trabalho com o Leandr, tá ligado? Aí eu vendo ali. Tinha dado merda aqui. Então, então. Todo aqui no estado aqui tá tendo pra pagar régua, tá ligado? Mas aí é da tua escolha. Ninguém aqui tá te obrigando, tá ligado? Eu sou esse primeiro, tá ligado? Já faz... Você tem escolha. Você pode entrar tranquilo no carro e ir embora, se quiser. Com o Newton. Mas aí... Não, não. Tô dando papo mesmo. Você pode. Ô, tem como parar aí um pouquinho? Calma aí, calma aí, calma aí. Fica na boca, cara. Tu tem sua escolha, tá ligado? Se não quiser pagar, a gente vai pegar e vai embora. Tranquilo? Quantos que eu vou pagar? 300 cada mochila, pô. Você fez duas? Não, então... Não, eu fiz... É, exatamente. Então, essa aí, cento, pô. Não, botava pro cara não. Botava pro cara não. É a escolha dele. É a escolha dele. Sua escolha, irmão. Você que sabe. Paga no... Ué, por que você deu choque no cara, véi? Ele deu choque da realidade, cara. Meu Deus, mano. Aí não. Ô, irmão. Foi mal aí, irmão. O cara é muito emocionado, irmão. Ele deu choque no meu... O cara é emocionado, irmão. Paga só se quiser agora 300 por causa dele. Ele vai descontar dele. Calma aí, eu tô tonto. Eu tô tonto, calma aí. Então, agora... 300 de uma mochila só. Ele tá meio... Tá meio emocionado. Aí. Isso aí não foi obrigado. Se você não quiser pagar, não paga, entendeu? Dá uma quantidade de dinheiro, qual que é o Pix. Exato. Todo mundo toma choque? Então, não. Você pagou 300. Era pra você pagar 600. O cara do choque, você paga 300, entendeu? Não, mas ele vai pagar 600. Não, não. Se choca aí, você meteu o louco no cara. Aqui eu tava amaciando a carne ainda, pô. Você tá me fazendo louco. Eu já tenho que pagar 600. Ó, agora que o cara não tá aqui perto, agora eu me paga os 300 que eu pago a perder. Não, não. Você tem escolha, irmão. Você não precisa pagar, não. Já dá pau. Se quiser ir embora, vai. Escolha a sua, mano. Escolha a sua. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. O que é isso de seu futuro, mano? Vai lá, vai lá, irmão. Vai lá, irmão. Tá de boa. Mas aí, já sabe, né? Sempre, tudo que for fazer aqui, tem um precinho, entendeu? Tem que pagar aí. Sempre vai tá aí, sempre vai tá aí. Pra gente chegar, você já vai saber, entendeu? O que tem que fazer. Então, eu trabalho mais de lenhador, entendeu? Aí sempre eu venho aqui, ó. Exato. Tudo que tiver que entregar aqui, tem que ter pelo menos 10% pra nós, demorou? Nós sempre tá na batulha extensiva. Demorou, irmão? É nóis. Vai lá, irmão. Bom trabalho pra tu, irmão. Trabalhador que a gente gosta. Vamos, mano. Essa aí, foi mal é pelo chão, cara. Precisa ficar adrenalinado. Isso aí. Caramba, o cara tá sem isso, hein, mano? Tem uma coisa que termina dentro da federal. Qual que é o Pix aí, patroa? Tom, T.O.M. Cachorrão é doido, essa porra, velho. Como é que é isso? Com o cara no chão, velho. Meu Deus do céu! Vou ter que voltar aquele cara do carro lá. Vai, vai, vai! Meu Deus! Que isso, mano. Calma, calma. Essa coisa acho que é da favela. Eu já vi esse carro. Acho que é da PL. Acho que é da PL. É um velho novo? Oi? Velho novo aí dentro? Não. Pode crer, irmão. Cuidado aí, mas cuidado aí, pô. Quanto é no cara aí, pô. De boa, de boa. Vambora, vambora. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Pode crer, pode crer, pode crer. Pode crer, pode crer, pode crer. Caralho, mano. Você atropelou o cara ali, bonito, hein, velho. Pode crer, pô. Se matou o cara ali, irmão. Caralho, se matou o cara ali, irmão. A polícia vai chegar aqui e a gente vai morrer, mano. Cês sabe, né? Se mataram, irmão. A polícia vai vir e a gente vai morrer, mano. Olha o carro, o carro. Meu Deus do céu, velho. Por isso que ele ia bater, velho. Bora, vambora. O que o cara tá dando tensa, esse arrombado, velho? Um carro vermelho. Ih, chegou um cara todo, umas caras. Cê veio de vice? Vi, vi, vi. Vem na contramão, carioca. Tá mesmo, tô vendo. Cara, tá tendo muito carro de quebra na contramão, gente. Muita vontade de roubar, hein. Volta, 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 volta. Barreiro da polícia. Volta, volta. Ah, porra. Dá bem que eu vi, velho. Eles estão vindo, eles estão vindo. Eles estão vindo, eles estão vindo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, sai daí. Corre, puxa e corte, tá estralando. Vamos fazer nossa barreira, vamos fazer nossa barreira, galera. Que isso, que isso. Mete o louco, que os caras vão atropelar nós aqui, velho. Do lado da ponte. Nunca vi rota fazer blitz, mas tá bom. Tá de boa, tá de boa. Deve ser o novo exercício físico deles. Caralho, os caras fecharam a ponte lá em cima, velho. É, foi assim que eles fecharam mais cedo. Logo que sei dois ali na ponte, aqui na Ipon. Meu Deus do céu. Fala aí, microfone. Fala, cotonete. Fala aí, fala aí, artista. Sabe se tem algum mecânico ali? Tem, tem, tem. Ah, agora a gente trabalha com a mecânica agora. Tá vendo aqui alguns que tem um mecânico? Fala aí, fala aí. Pode ficar à vontade. Conheço o dono daquela... Dona, irmão. Dona de quê? Não conheço. Conheço não, irmão. Chefe de vocês aí? Eu acho que essas pessoas estão me escutando, mas eu acho que essas pessoas estão me escutando ali. Boa, boa, boa. Pitch, 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 mano. Tá ficando aí, mano? Tá achando que eu sou ladrão, porra, agora? Tá achando que eu sou ladrão? Isso aqui é a segurança particular da ilha, porra. Ó. Segurança da ilha, irmão. Vagabundo, sem vergonha. Achei que eu conheço alguém em favela, irmão. Cê é doido, rapaz. Aqui é polícia, meu irmão. Aqui é polícia, irmão. Aqui não vai atrás dos caras, entendeu? Aqui é polícia. Aqui é polícia, irmão. Os azulados falaram aí que vai invadir aí, tá ligado? E... Tipo assim, tem negros infiltrados deles aí na máfia também, tá ligado? Cês tão querendo pegar a máfia e os caras dão mamadinha no sucesso com vocês. Ele tem uns caras infiltrados na máfia? É, isso aí. Tipo assim, eu tava trabalhando de boa na mineradora. Os caras me assaltaram, me levaram pra lá. Perguntaram se eu queria ganhar dinheiro, tá ligado? Que eu... Tipo assim, eles querem que eu quisesse... Entrasse na favela de vocês pra pegar a informação. Pode crer. E passar pra eles, tá ligado? Pode crer. Favela do azul, né? É, os caras do azul. Tipo assim, eles me deram até a casa lá, tá ligado? Tem várias fotos aqui. Eu tirei fotos dos caras que vão agora lá também. Tá ligado? Ah, e o cotonete, cê ajuda, hein, mano? Cara, já, eu tenho esse colo lá na PRF, né? Isso aí, o cotonete, o que você... Trabalhando logo de cedo, Silvio? Tá de boa, tá de boa. Essa info é boa, hein, mano? Então tem o filtrado deles na máfia pra pegar a info aqui também. Também falaram que... E acho que botaram um F2, agora dois ou três malucos na... Pra morar lá na comunidade. E aí? Pra poder ver a info. Caral, eu vou passar seu contato pro delegado geral aqui, mano. Demorou, demorou, irmão. Essa info só é boa, hein, irmão? É, cara. Essa info sua aí vai gerar uma guerrinha, hein? É, os caras vão gostar, não. Eu tenho até a foto do maluco aqui, que fala... Diz ele que é suposto que é o chefe lá. Qual que é o nome do cara? Cara, ele me falaram o Google nem o nome dele, não, tá ligado? Tá de boa, tá de boa, irmão. Essa info aí foi boa, hein? Depois comparece por aí nas quebradas aí, mas com alguém te recompensa, tá ligado? Com essa info. Beleza, moleque. É agora, hein? É agora. Lembra que ele ficou rodando o seu carro, cachorrão. Vou roubar o meu, cachorrão. Lembra que ele ficou arranhando o seu carro. Não, não, guarda isso aí. Guarda, guarda. Ih, você tava sentado em cima na moto? Ih, caralho. Caralho. Ou tava nas costas do cueca, mano? Tô confirmado aí. Aposto dois e sessenta e cinco. Vai ter uma luta agora que quem tiver que apostar, aposto. Cadê o outro oponente? Carregou, cachorrão. Cadê tu? Cadê tu, cachorrão? Ela tá lá atrás. Guarda, guarda. Só vai entrar no ringue aí quem é o cara, tá ligado? Ah, pera aí. Mas eu vou ser aquela mulher que fica com a plaquinha. Ah, quem puxar alguma coisa aí tá desclassificado, hein? Vai, cadê? Quem que vai lutar? Cadê os dois que vão lutar? Não, não, não. Guys, é o seguinte, os dois estavam com treta lá, caber. E do tênis aí, rapaziada? Lutar de tênis não dá, não. Vai, vai lá que eu vou anunciar a luta, vai. Ah, vai lá. Eu tava pensando que você tava pedindo esmorra pra... Não, não, não. Vai lá. Vai lá, vai lá. É foda. Sai daí, né? Vai começar, vai começar o primeiro tênis aí. Eu coloco 100k no cachorrão. Vambora, hein? Olha só, hein? Primeiro round de três minutos. Dois minutos, dois minutos. Comece ainda não. Não, deixa eu preparar um minuto. Calma aí, porra. Tá louco, caralho. Espera, caralho. Calma, calma, calma. Tá vendo, né, irmão? Ó. Isso aqui é o seguinte. Se tu ganhar... Se tu ganhar do cachorrão, você ganha 5 mil, tá ligado? 5 mil, caralho, chefe. Ué, ué, ué. A luta aí não é pra nem ganhar nada. Vocês dois estão com tretinha. Vai ter que resolver aí, irmão. No ringue. É porque vocês é frouxo? Não aguenta, né? Ah, é? Não vai deixar o Zé falando que vocês são frouxos aí. Deixa eu roundar o primeiro. Então, eu vou chegar e fazer assim, né? Isso, isso. Faz isso dele. Isso aí, caralho. Agora eu vou te treinar e vou fazer o seguinte, mano. Pra tu ganhar dele, não deixa ele respirar, tá ligado? Dá aquele combo na cara, pá, rapidão, pá. Dá no queixo, pá. Ele cai, mano, tá ligado? Vai que eu tô confiante em você. Eu sei que você é um bom lutador, mano. Eu nunca vi você cair, velho. O quê? Idiota, velho. Vai perder a luta. Bora, cueca. Bora, cueca. Vamos deixar os caras cueca. Bora, pô. É isso aí. Vamos embora. Calma, calma. Quando eu falar já, hein? Fica um no cada canto. Vai. Vamos no cada canto. No cada canto. Sai, 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 sai. Quando eu falar já, hein? Vai, mula. Vai, cachorro. Confio em você. Sai, caralho. Se você ganhar, eu vou te empresariar, hein, cachorro. Sai daí de dentro. 3, 2, 1, valendo. E começou. Ih, o carioca tomando. Eita, porra. Eu tomou dois já. Eita, porra. Perde quando tiver mancando, hein? Calma aí, calma aí. Tô tendo um... Calma aí que tão se resolvendo aqui. Uma treta aqui. Calma aí. Cachorro. Ih, carinho. Vai, cachorro. Vai, cachorro. Eu não, eu não. Eu não. Eita, porra. Vamos, cabeça de abóbora. Eita. Pegou no canto, hein? Vamos, cabeça. Para de suviar aí, porra. Para de suviar, porra. Vamos, cabeça de abóbora. Vamos, vamos. Vai, vai. Ih, caralhoca. Carinhoca, carinhoca, carinhoca. Eu vou lá ajudar o cachorrão. Vai, não. Vai, mete o louco, não. Vamos, cachorro. Vamos, cachorro. Vamos, cachorro. Vamos, cachorro, moleque. Pula não, pula não, pula não. Sai, cachorro. Boa, boa, boa. 100 mil, 100 mil, cachorro. Calma, calma. 5, 4, 3, 2, 1, parou, 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 parou. Um para cada lado, um para cada lado, para. Calma, 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 calma. Acabou, round 1, acabou. O que é isso? Parou. Calma, cachorrão. Calma, cachorrão. Não, acho que o cachorrão ganhou, acho que o cachorrão ganhou. Pode dar uma porretada nele que a gente deu uma lanternada, vai. Tem que ficar na certa, tem que ficar na certa, mano. Vai, 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 vai. Em mim, não. Tem que ficar na certa, hein. Em mim, não. Tem que ser certa, tá ligado, velho? Aí, ó. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Foi uma na coluna. Parou, você já deu uma nele. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Parou, parou. Parou, parou. Parou, parou, solta, solta. Parou, 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 cachorrão, parou. Solta, solta. Calma, vai resolver agora. Último round, último round. Calma, calma, guarda, guarda. Tá bom, parei, mas tá grave, não tem tempo pra... Acabou. Ih, então vambora. Acabou a luta. Carioca ganhou então, hein. Não, não, o cachorrão ganhou. Então empatou, então empatou. Ninguém ganhou nada. Ganhei. Eu meto o pé, mete o pé, mete o pé. Mete o pé, mete o pé. Dá ruim aqui ainda, velho. Carioca vai desmaiar. Eu tenho guiçado aqui na grade, viado. Alguém tira o cara, mano. O patão tá querendo sair pela porta, pelo ouvido, em vez de sair pela porta. Ô, moleque, pelo ouvido. Ô, moleque, pelo ouvido. Ô, carioca, você tá com carioca, se vira com ele lá. Vão, vem, carioca, anda logo. Ele tá lá preso, lá dentro. Tá lá alternada, foi metade do bagulho, pô. Tá aqui, pai. Cadê a moto, cadê a moto? Ah, caralho, veio tudo isso aí, mano. Será que você gostou do vídeo? Vem, o carioca descobriu a passagem. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Vai lá ajudar o cara, mano. Como é que eu vou trazer ele nas costas? Você vira, porra. Eu fui, bando de trouxa. Você vira a um shadow to my life that you feel. Another star, you fade away. Afraid I hate myself to say when I see you. And now, where are you now? Where are you now? Legenda por Sônia Ruberti